Hey baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu estou aqui para falar com você sobre a tintura Nato Co e como usá-la sem ressecar os cabelos. Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final. Solta a vinheta! Antes de te ensinar o passo a passo como é que eu fiz para dar o banho de brilho eu quero dizer para você que eu usei essa tintura aqui da Nato Co a 1.7 que é a Jamelon porque eu sou daquelas que amo o cabelo preto azulado então é por isso que eu uso essa daqui e é a minha preferida da Nato Co mas existem também outras tonalidades de preto e muito mais opções de Nato Co Dentro da caixinha vem quatro itens e um deles é esse potinho que é a tintura onde você vai usar para estar medindo a quantidade de água que você vai usar na sua tintura Então agora que você já sabe como medir a quantidade correta de água para fazer a sua Nato Co e ficar no ponto certo, vamos aprender como é que eu, a Pitu, usa o banho de brilho com a Nato Co O passo a passo é muito simples, vamos pegar esse potinho que eu estou mostrando agora que tem a tintura e passar todo o conteúdo dele para um pote de vidro ou plástico não pode ser de jeito nenhum um pote de metal Passando toda essa quantidade, vamos reaproveitar esse pote e vamos medir a quantidade de água São três potinhos desses de água potável para cada Nato Co Então se você utilizar duas serão seis, mas nesse caso a gente está usando uma então são três medidas de água potável com esse potinho mesmo Mistura bem, mistura bastante, fica uns três minutos misturando para fazer esse efeito aí Depois a gente coloca o que? O sachê Aquele sachê que vai ativar a cor, que vai deixar a cor por muito mais tempo no seu cabelo E mexe por mais um minuto até obter esse gel Tem que ficar nessa consistência de gel Agora para dar o banho de brilho, eu vou utilizar o meu segredinho Que é o que? O creme de cabelo Eu estou usando o Santo Black Que é um creme totalmente free, liberado e pode ser utilizado na raiz, no couro cabeludo com a maior segurança Eu vou estar utilizando ele Eu coloco duas colheres para cada kit de Nato Cor Depois eu vou pegar, vou passando primeiro na raiz com o auxílio de um pincel Se você não está acostumada a fazer tintura no seu cabelo Você divide o cabelo em quatro partes iguais e vai soltando as mechas e aplicando aos poucos Passa bastante tinta na raiz mesmo, gente Porque aí é a parte mais clara, é onde a gente precisa tomar o maior cuidado para pigmentar o cabelo Após isso, chegou a hora do que? Da gente colocar no cabelo inteiro e ir massageando o couro É necessário fazer essa massagem para a tinta espalhar muito bem nos fios E ter a cobertura total do máximo de fios possível que a gente tem na cabeça Após isso, vamos prender e não coloca touca Porque senão a cor não vai ficar intensa, vai ficar uma corzinha fraca E não é isso que a gente quer, a gente quer aquele cabelo com um tom Com um brilho realmente preto azulado Depois disso é só enxaguar e pronto Então, baby, gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu curtir Inscreva-se aqui no canal Me segue também no meu Instagram Arroba Roqueira e Vaidosa Eu quero você por lá E usa a hashtag Roqueira e Vaidosa Assim eu posso saber como é que ficou a aplicação da Nato Cor nos seus fios Não esqueça também de passar lá no blog roqueiraevaidosa.com Para saber as propriedades Está tudo direitinho lá no blog Todo passo a passo escrito para você acompanhar Caso você retoque e não possa estar assistindo o vídeo Então é isso, um super beijo da Pitu Até a próxima, tchau!